E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, como eu estou ainda recuperando do que eu já falei nos vídeos passados, aí estou me trazendo bastante reacts, estou me recuperando um pouquinho aqui do esquema que eu fui no dente, estou trazendo reacts, ou seja, coisas que eu sempre faço aqui no canal, mas agora com mais frequência. Mas posso ficar tranquilo que daqui mais uns dois dias eu estou bolando minhas historinhas aí no GTA, beleza? O negócio é o seguinte, GTA 4 é mais realista que GTA 5? Eu já vi, eu acho que já é o quarto vídeo que eu assisti, é uma seriezinha que o cara fez, comparando algumas situações no GTA 4 com o GTA 5. E nas que eu assisti, muita coisa no GTA 5, muita coisa, desculpa, muita coisa no GTA 4 é muito mais realista que no GTA 5, sério galera, se você não viu esses vídeos, eu recomendo. Inclusive o canal do criador vai ficar aí, se você quiser ver os vídeos lá, eu faço bastante comparação. Você vai ver aqui a quarta, como eu disse, talvez a quarta ou a quinta, eu não lembro. E está simplesmente sensacional, mano, sério, sensacional. Os demais, esse eu não sei. Ó, como vocês podem ver, eu vou dar o play aqui, o bombeirinho está correndo aqui, ó, vamos lá, vamos achar. Ó, é um incêndio, no GTA 5 incêndio, muito bem, ó, comparação de mapas, mapa do GTA 4, à esquerda, o mapa do GTA 5 é muito maior, muito maior, muito maior. Olha isso, velho. Comparação no mar. Caraca, o mapa do GTA. Qual é a comparação? O Ziquinha está legal. Ó, mudou a musiquinha para o GTA 4. Ó, ele nadando, velho. Uma sincronia. Com o pé e com a mão, olha lá. Ó, a comparação dos dois nadando, hein. Você coloca um, depois coloca o outro. No GTA. E aí, e agora, hein? Não mergulha no GTA 4? O GTA 4 não mergulha. Olha só. Não sabia. O boneco só nada, só. Olha lá, ó. Não tem como mergulhar. Bom, nesse caso, o GTA 5 é melhor. Ó, mirou na mulher. Eu acho que ele está olhando o retrovisor do carro. Vamos ver se é isso. Ó, o Sultã. Ah, é a primeira pessoa, velho. Cara, o GTA 4 tem a primeira pessoa. Primeira pessoa é bem melhor do GTA 5. Olha lá, ó. É, nesse caso, o GTA 5 está melhor. A visão é bem melhor, né, mano. O GTA 5. Vamos ver na moto. É, bem melhor. É, é bem melhor. Apesar de não gostar da visão em primeira pessoa do GTA 5, ela é melhor do que o GTA 4. Vamos ver isso aí. Nossa, o Nico está gordo, velho. A explosão de coisas. Olha o fogo, mano. Eu acho que o som dos tiros é mais realista no... Não explode, hein. Só vaza. Ó, botijão de gás. Lá explodiu. Aí também, ó. Ah, mas não arrebenta lá, ó. Arrebentou, arrebentou. E vaza fogo também. Ó, você atira, começa a vazar. Até explodir. O outro já explode direto, né. Porque tem aqueles fininhos também no GTA 5, se eu não me engano. Ó, esses são os fininhos, ó. Ó, rodando que da hora. Vai colocar os dois, um do lado do outro agora. Ó, botijãozinho. O GTA 5 vaza e explode. O GTA 4 explode direto, ó. É uma explosão direto com o tiro. E esse daí... Você atira e ele fica rodando, né. E só... Tintor. Vaza, ó que da hora, mano. Esse é de água, aquele ali, ó. Esse é de espuma, parece. Aí, ó. Agora são os bombeiros. É aquela parte do início lá. Ó o bombeiro, ó o bombeiro. Ué. Os caras tão aí tentando impedir a passagem dele, olha lá, ó. Do bombeiro, ó. Tá apagando fogo. Apagou. Vamos ver no GTA. Ih, rapaz. Não apagou o fogo, não, ó. Safado, foi embora, velho. Tanque de gasolina do caminhão. Vaza a gasolina. O rastro de gasolina tá meio no chão, ó. Dá hora isso aí, né. Vai fazer o fogo até lá, ó. Vai. Tá lá, ó. Dá hora. Vamos ver no GTA 4. Vaza também? Não. Não, não vaza. Não, não, não vaza. Bom, nesse vídeo aqui, o GTA 5 tá muito mais realista, velho. Ele pega fogo, mas ele não vaza. Da hora. Se eu tô ligado que o... Ó, mulher regando, ó. Flanta. Vai passar na moita. É, isso aí eu tô... Isso aí o GTA 5 tá muito mais realista, mano. Os detalhes aí. Olha lá, ó. As pontinhas. Olha lá, ó. Tudo baixo, ó. Uma dá uma bugada, né? Olha lá, ó. Mas, assim... Elas bugam, mas... Quando passa, você vê que elas abaixam. Bom, galera. Nesse vídeo aqui, eu confesso pra vocês... Que a... O GTA 5... Em relação a essas comparações, tá muito melhor. Mas, como eu te falei, tem vários outros vídeos. E alguns eu achei que o GTA 4, em algumas ocasiões, tava melhor. Mas é aquilo. A Rockstar, ela pega o que tem de bom. Aperfeiçoa e coloca no outro jogo. E algumas coisas ela remove. E às vezes ela remove algumas coisas até legais. Então, é isso aí. O que você acha? Puxa nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha, se inscreve no canal. Até a próxima aí. Fui!